Está no ar o TJ Notícias com informações e prestação de serviços pra você. Justiça rejeita pedido de indenização feito por árbitro de futebol contra a atacante Fred. O caso ocorreu na época em que o jogador atuava pelo Fluminense, Alice Pinheiro. Na decisão, a juíza Renata Castro, da 19ª Vara Civil da capital, negou o pedido de indenização feito pelo árbitro Luiz Antônio Silva dos Santos, o índio, contra o jogador Fred. De acordo com o árbitro, o jogador teria ofendido duas vezes ao conceder entrevista para a televisão em duas partidas de futebol em 2015, quando atuava pelo Fluminense. A juíza considerou que as críticas relativas à atividade desenvolvida por pessoas públicas decorrem naturalmente do ofício profissional, sujeito à exposição diária dos diversos meios de comunicação, e não em seja uma indenização por danos morais se estiverem baseadas em fatos reais. Alice Pinheiro para o TJ Notícias. Os direitos trabalhistas foram tema da aula inaugural do projeto Justiça Cidadã, aqui do TJ do Rio. O curso termina em setembro. Na primeira aula, os alunos aprenderam as diferenças entre as categorias de trabalho, o funcionamento dos sindicatos e os princípios dos direitos trabalhistas. Criado em 2004, o programa Justiça Cidadã promove a inclusão social e o exercício da cidadania. As turmas são formadas por líderes comunitários, gestores sociais e integrantes de associações e participantes da sociedade civil organizada. E o TJ Notícias fica por aqui. Outras notícias em nosso portal e também nas nossas mídias sociais. Até a próxima!